O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, anunciou nesta segunda-feira, após uma conversa telefônica com o mandatário americano Joe Biden, que Kiev e Washington começaram a trabalhar em um acordo bilateral de segurança. O chefe de Estado ucraniano também afirmou que os dois países avançaram na discussão sobre a entrega de mísseis de longo alcance. Invadida pela Rússia em fevereiro de 2022, a Ucrânia assinou acordos de segurança com vários países europeus nos últimos meses, a exemplo de França, Reino Unido e Finlândia. Os pactos contêm, essencialmente, promessas de continuar fornecendo apoio militar e econômico a longo prazo para Kiev. A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou no sábado um novo pacote de ajuda à Ucrânia no valor de US$ 61 bilhões, cerca de R$ 317 bilhões, que estava bloqueado há meses devido à falta de acordo entre republicanos e democratas. O texto ainda precisa ser ratificado pelo Senado americano antes de ser promulgado por Biden. bilateral de segurança. Reunidos nesta segunda-feira, os ministros das Gelações Exteriores e da Defesa da União Europeia garantiram que vão manter a ajuda à Ucrânia, mas sem se comprometerem de forma concreta com a entrega de equipamentos de proteção antiaérea solicitados com urgência por Kiev. A Ucrânia admite viver um momento crítico na guerra e tem pressionado os países ocidentais para que enviem mais sistemas americanos Patriot ou equivalentes. Alemanha, Polônia, Grécia, Espanha, Romênia e Holanda possuem este tipo de míssil na União Europeia, mas até o momento apenas Berlim se comprometeu a transferir uma unidade adicional para Kiev.